Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou te mostrando que é de fato dá pra ganhar dinheiro vendendo produtos digitais no Mercado Livre, tá? Se você ainda não viu aqui, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro que de fato, eu mostro como fazer mineração, mostro que de fato dá pra ganhar dinheiro e agora eu vou te mostrar com mais fato ainda, tá? Que de fato dá pra ganhar dinheiro, tá? Só que antes da gente continuar, antes de eu te mostrar, tá? Eu vou te fazer uma coisa, tá? Vou fazer uma coisa aqui agora, eu não ia fazer, realmente faço isso, mas eu vou te mostrar agora por dentro do nosso treinamento de Mercado Livre, de venda de produtos digitais, mas daqui a pouco eu te mostro, antes de te mostrar e continuar, tá? Vou pedir pra você aqui agora, tá? Não perde tempo, você que chegou aqui nesse vídeo de alguma forma, não sei se você quer hoje para a queda ou se você já é inscrito no canal, se não for, não perde tempo, se inscreve, tá? Já se inscreve no canal e vou pedir também que você se inscreva no canal da nossa parceira Agna Almeida, tá? Que essa daqui é uma máquina de mídia, cara, aqui tem conteúdo sensacional, tá? Mas se você quer fazer design profissional, tá aqui, sensacional, tá? Aqui é o canal Máquina de Mídia, tá aqui até o canal dela e por sinal acabou de publicar um vídeo agora há pouco, tá? Acabou de publicar um vídeo agora há pouco, vou estar deixando o link desse vídeo aqui abaixo desse vídeo, tá? Aqui na descrição eu vou estar deixando o link dela, canal sensacional, conteúdo de extrema qualidade. Aqui de fato você vai aprender como criar conteúdo de qualidade aí pra seus projetos, tá? Como você criasse essas mídias, um exemplo, no Canva, ela é fera de Canva, tá? Inclusive, assiste o canal dela aqui, você acessa o canal dela que você vai ver que é coisa top mesmo, tá? Quando eu recomendo que é coisa de primeiro, senão eu não recomendaria, tá? Tá aqui essa é a nossa parceira Agna Almeida e aqui você vai aprender muita coisa. Vai lá, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dela também que você só tem a ganhar, tá? Sem muita enrolação, vamos pro que interessa, né? Olha só, deixa eu entrar aqui no Mercado Livre, vou te mostrar aqui, tem muita gente que a gente vem aqui e fala dos métodos, das fábricas que a gente trabalha, tem muita gente que desacredita, né? E eu vou te mostrar aqui que de fato dá pra ganhar dinheiro vendendo produtos digitais no Mercado Livre. Isso mesmo, se você não sabia, sim, é possível você vender e ter uma renda mensal aí que complementa aí você vendendo produtos digitais, tá? José, como que eu vou conseguir esses produtos? Cara, é muito simples, tá? Você compra esses packs, você vai dizer, você compra lá um pack do Canva lá, que tem lá, sei lá, 40 packs do Canva. Cara, você vai lá e transforma em 40 produtos, isso mesmo, você transforma em 40 produtos. Eu vou te mostrar daqui a pouco, segura um pouquinho aí pra eu te mostrar daqui a pouco, que dá assim pra vender, dá pra ganhar dinheiro e eu vou provar pra você, vou provar que de fato dá pra ganhar dinheiro, tá? Olha só, vou entrar aqui na minha conta, tá? Essa é a minha conta do Mercado Livre, vou clicar aqui. Olha, essa é uma conta que eu comecei a subir produtos nela, tem uns 35 dias que eu comecei a subir produtos nela, tá? E vou clicar agora aqui, vou vir clicar aqui, vou clicar em conta nova, tá? Vou vir aqui em vendas e sai aqui pra você ver, tá? Em vendas. Olha só hoje, tá? Produtos digitais. Hoje é dia 2, você pode ver aqui, é dia 2 de 6 de 2022. Dia 2 de 6 de 2022. Em 35 dias eu acabei fazendo aí 76 vendas. Cara, 76 vendas de produtos digitais, sensacional, tá? Fiz mais de mil reais, exatamente, mais de mil reais com produtos digitais. Uma conta nova, tá? Uma conta nova. Mais de mil reais, 76 vendas total. Olha a quantidade de venda que eu fiz hoje, dia 2, tá? Gente, cara, quando você pega o jeito desse negócio aqui, você vai vender todo dia. E eu vou te mostrar aqui que eu vendo todo dia, tá? Aquele negócio de... Eu vou atualizar aqui de novo pra você ver que não tem aquele negócio de editar, tá? Olha só, vou atualizar. Vou deixar atualizar aqui. Atualizou. Vamos atualizar novamente. Pra você ver que não tem corte. E olha só, tá? Olha só, pessoal. Olha a dorazinha aqui, ó. Dia 2 de junho, tá? Dia 2 de junho. Às 19h30. 19h39. Tá? Aqui. Essa aqui, ó. Essa vendinha aqui, né? Essa daqui, dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Dia 2 de junho. E dia 2 de junho também, aqui também, tá? Aqui, dia 2 de junho também, aqui. Aqui foi ontem, dia 1º, tá? Nós vimos daqui pra cima foi dia 2. Dia 1º tem mais um aqui. Essa aqui é de dia 31. Nesse dia 1º aqui só fiz uma venda. Dia 31. Dia 31. Dia 31. Dia 30. Dia 30. Dia 29. Dia 29. Dia 28. Dia 28. Todo dia. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no meu e-mail. Dá pra você ver. E vamos colocar aqui. Pesquisar aqui também. Olha só. Você vendeu. Que é a mensagem que recebe do Mercado Livre. Você vendeu. Você vendeu. Vamos ver se é assim que aparece. Boa. Isso aqui mesmo. Olha só. É você vendeu. Olha isso aqui, tá? Olha a quantidade de venda, tá? Gente, dá pra ganhar uma grana vendendo produto no Mercado Livre, produtos digitais. E eu ensino passo a passo como fazer isso, tá? Então, olha só. Cara, de fato, dá pra ganhar dinheiro. Tô te mostrando aqui, tá? Eu te mostrei no meu e-mail agora há pouco o que dá pra ganhar dinheiro, tá? Vendendo produtos digitais. E o que seriam esses produtos digitais? É planilha. É moldes. Esses moldezinhos de roupa. Moldes de cueca. Moldes de camisa polo. Cara, infinidade. Template do Canva. Template de Photoshop. Cara, é muita coisa que você pode vender. Você não tem ideia, você não tem ideia de quanto é possível vender e há muito dinheiro vendendo produto digitais no Mercado Livre, tá? Olha só aqui. Agora, se você conhecesse, esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra aqui, pras pessoas que tem um pouco de receio, tá? Isso aqui é mais, vamos falar de um review, tá? Um review. É velho, vamos colocar como reviews, tá? E como reviews, que de fato tô mostrando pra você que o que eu ensino, tá? Eu faço, realmente eu faço, ensino pra turma. Tudo que você tá vendo aqui, eu ensino dentro do treinamento, tá? E agora eu vou te mostrar por dentro do treinamento o que é que você vai encontrar, tá? Aqui dentro do treinamento, tá? Faltura de R$2.000 ou R$3.000 com produtos digitais no Mercado Livre. No módulo 1, tá começando no Mercado Livre, tá? Tem 4 aulas. Módulo 2, Imagens e Criativo. 15 aulas. Cara, aqui você vai aprender a fazer todos os criativos. Sério mesmo, você vai aprender todos os criativos. O que for de criativo, de imagem, pra seus anúncios você vai criar, tá? Módulo 3, a gente vai colocar a mão na massa, tá? Colocar a mão na massa. Esse módulo aqui, quem grava é a nossa parceira. Lembra que eu falei pra vocês se inscreverem no canal da Agna? Nossa amiga Agna Almeida que se inscreve. Olha só. Olha as aulas que tem aqui, tá? Analisando o material pra criar aula 1. Definindo o material e estratégia de criação. Colocando a mão na massa, tá? Make-up de camiseta. Ela cria do zero. Ela ensina a criar do zero esse mockupzinho pra você anunciar. Finalizando a criação do mockup. Primeiro espaço do criativo. Olha só. Olha a quantidade de aula. Então tá aqui. Esse módulo aqui é imagem criativa. Tem 15 de aula, tá? Módulo 3, mão na massa, 7 de aula. Aqui, quem vai, quem já... Aqui, já quem gravou essas aulas foi eu. Tá ok? Anúncio do zero. Vou te ensinar como se criar um anúncio do zero. Totalmente do zero. Isso mesmo. Totalmente do zero no Mercado Livre. Você vai aprender como criar esse anúncio, tá? Como criar seus anúncios usando produtos da pasta. O que seria isso aqui? Um exemplo. Imagina comigo. Pensa comigo aqui. Você comprou um produto. Pô, e agora? Comprei um produto. O que é que eu vou fazer agora? Como que eu vou criar esses anúncios? Aqui eu te mostro o passo a passo completo. Como que você vai criar esses anúncios. Aqui é só uma aula só, tá? Código de barra. Pra que que esses códigos de barra, José? Esses códigos de barra é pra quê? Pra que seu anúncio tenha mais poder de ranqueamento no Google, tá? Então, o Mercado Livre não é obrigatório a colocar. Mas quando você coloca esse código, esse código aqui, se você assistir o treinamento, você vai ver o que que você traz esse código. É um código, mas você coloca esse código e com isso faz com que ele acaba posicionando no Google, tá? Um exemplo, se você precisar aqui no Google, é PEC do Canva. Olha só isso aqui, é PEC do Canva. Olha só quem que aparece. Vai aparecer muito Mercado Livre, tá? Vamos deixar aqui. Olha lá, Mercado Livre, tá? Shopee, é... Em boa parte aparece Mercado Livre, tá? Deixa eu ver. É, Mercado Livre. Se eu colocar aqui em Shopping, tá? Que aí na verdade é pra compra. Olha quem que aparece aqui, ó. Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Olha isso aqui. Então, a gente ensina como você ter esses produtos, como comprar, como aderir, como fazer, como aplicar tudo isso aqui. A gente ensina passo a passo completo, tá? Então, descendo aqui, continuando. Escola de barra. Mercado Turbo Envio Automático. Cara, aqui que tá o negócio, tá? Aqui que tá o negócio. Aqui a gente ensina como você entregar esses produtos de forma automática. Imagina que você fez 15 vendas no dia. Cara, tem umas configurações, tem duas formas de entregar o produto. A primeira, entrega aqui o produto de forma automática. Sim, é possível entregar de forma automática. E outra também você pode estar entregando através do e-mail. Quando alguém faz a compra, você pede o e-mail dele e através do e-mail você faz o envio pra ele do produto. Sim, é produto digital. Você envia pro e-mail. Essa pessoa baixa lá no computador dela, tá? Essa ferramenta Ombra, tá? Essa ferramenta, a ferramenta de duplicação de anúncio, que seria duplicação de anúncio. Eu ensino a você encontrar anúncio, tá? Eu ensino a você encontrar anúncio no Mercado Livre, anúncio que tá vendendo, tá? Que seria a mineração de anúncio. E com essa ferramenta aqui você consegue copiar, literalmente copiar. José, vende. Vende, que eu tô te mostrando aqui. Eu fui aplicando essa estratégia. 75 vendas. Vou te perguntar agora. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Em 30 dias você fez 75 vendas no YouTube, no seu site, a não ser com tráfego pago. Você fez bem mais, tá? Tráfego orgânico, nesse caso eu tô utilizando o Mercado Livre de forma que eu não tô pagando nada. Claro que depois que eu pago aqui, ou depois que eu vendo, eu pago a taxa do Mercado Livre. Mas primeiro eu vendo, depois o Mercado Livre me tira a taxa. E eu ensino isso aqui totalmente de forma bem simples, tá? Então, módulo 4. Dicas para vender sem bloqueio. Bônus aqui, você recebe alguns bônus aqui. Então, você recebe alguns produtos gratuitos para começar. Então, José, eu tô com o dinheiro para comprar o treinamento, mas não tenho dinheiro para comprar o curso. Não se preocupa. Aqui você já começa com 10 produtos. Desse 10 produtos. Se você utilizar a sua criatividade, você vai conseguir fazer, cara, vai fazer muito produto, tá? Claro que a gente sim, é outra forma aí que você tá conseguindo produto. Dentro do próprio treinamento tem lá como você conseguir mais produto. Quer conhecer o nosso treinamento? Para você ter ideia do que eu tô falando, você pode. Claro, você tem 7 dias de garantia. Você pode pedir o reembolso. E se é o preço, excede o indireito seu, caso você não goste do treinamento. Mas até agora, até agora, esse exato momento, ninguém pediu reembolso do nosso treinamento. Tem um treinamento bem completo. Uma didática show de bola, um passo a passo completo, tá? Então é isso aí. Basicamente é isso aí. Como vender produtos digitais no Mercado Livre. Te mostrei aqui que de fato funciona. Te mostrei aqui que eu faço venda todo dia, tá? Faço venda todo dia. E te convido agora a você fazer parte do nosso grupo de alunos, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp. Todos que compraram treinamento participam do grupo WhatsApp, onde a gente tá lhe dando orientações e dando o maior suporte, beleza? Eu vou ficando por aqui. E só não se esquece, tá? Só não se esquece de se inscrever em nosso canal. Você se inscrever em nosso canal, você ajuda a gente a crescer. A gente ajuda o nosso vídeo a chegar mais longe. Se for possível, tá? Compartilha com o seu amigo, compartilha na sua rede social, compartilha no seu WhatsApp. E pode ser que pessoas tenham precisando também dessa informação. E com isso, você acaba ajudando ele e nos ajudando, tá? Lembrando também que na descrição desse vídeo vai ter o canal da nossa amiga Agna, tá? Agna Almeida, onde você vai aprender, tá? Cara, criar tudo que for de imagem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.